eu tô aqui com madonna que eu vou aqui um bicho pega nega cadê nega madonna aí e fofão e mãe e filha pega nega que eu vou aqui uma paca 10 de 5 horas da manhã 11 e 30 pegue nega pegue nega obrigado a todos os inscritos de paulo vieira muito obrigado agradeço muito vocês que estão dando essa força esse bicho tá perto aí essa paca tá perto aí eu vou tentar fofão caçando suspiro de um pau brabo madonna toma aí o arle aquele abraço avaldi aquele abraço meu irmão querido o xaolim tamo junto meu parceiro não deu para vir hoje tô caçando mais xaolim meu tio aí tá aí dentro aí agora tô cansado pior do que tudo da vida até 5 horas da manhã ontem foi a eleição depois dá uma vortinha perdemos o dia ontem mas é assim mesmo ganha lá quem quiser gosta de caçar obrigado outra vez a meus inscritos já tem 800 e 820 e pouco 830 e pouco pedir uma desculpa vocês que eu não sei ler temos que manda o coisa eu não posso resposta só quando o filho meu querer que é pequenininho ele também tá aprendendo agora ele quem bota os vídeos aí eu agradeço a vocês todos compreensão a nós todos a gente ver o moleque é pequeno aí eu não sei ler quem não sabe ler sabe mesmo ligar um celular pega nega deixa eu dar a mãe filho aí tem dois cachorro bom aí tem melhor do que esse mas pra mim o bom é esse que é o meu tô tentando a gente aí fazer cachorro já é mestre o berrante deu para brigar e o colega sem cachorro aí eu vendi a ele cedei não vendia um cara muito bom ensinou aquele ensinou outro e aí eu vendi a ele por três conto é da nega tá aí moleque aí eu agora vou desligar brigado brigado novamente a todos inscritos um abraço a todos oferecer vídeo vocês vocês todos inscritos muito obrigado